Queria perguntar para você, mudando um pouco, não era um pouco, não ia ter a ver, mas vamos mudar um pouquinho de assunto assim, você falou do mercado de games no Brasil e tudo mais, e você é uma pessoa que está aí, tipo, na linha de frente, vamos dizer assim, com uma empresa enorme, o que você vê do mercado de games no Brasil? Você acha que a gente vai, no futuro, ter mais empresas devolvendo games? Você acha que não? Você acha que o nosso país sempre vai depender de outras empresas internacionais? Porque a gente tem um público enorme, tem um mercado bilionário, mas ainda assim a evolução não acompanha a demanda, pelo menos na minha opinião. Eu queria saber o que você acha disso e o que você espera para o futuro sobre isso. É, acho que a primeira coisa que é importante, tem um grande mito aí na tua fala, que é bacana você ter tocado, porque as pessoas, às vezes, não têm essa realidade por estar dentro do Brasil, né? O Brasil é, de fato, um dos maiores mercados de games do mundo, assim, inegável. Então, a gente tem muito gamer, muitos desenvolvedores talentosos, muitos executivos talentosos, sempre teve, né? Tanto é que aqui na própria Blizzard, a gente tem vários brasileiros que trabalham, eu trabalho, claro, com a área de negócios, para a América Latina, mas na área de desenvolvimento, aliás, até uma informação bacana para quem não conhece a empresa de game, empresas de game em geral, né? Qualquer empresa de game tem dois grandes pilares, né? Um pilar é o desenvolvimento, que é todo mundo que trabalha em fazer o jogo, e o outro pilar é o que a gente chama de publishing, que é todo mundo que trabalha em promover esse jogo. Ou seja, eu fico nesse pilar de publishing, que eu faço comunicação. Junto comigo, tem o pessoal de marketing, de RH, de negócios, de operações. Então, tudo que não é fazer o jogo, fica em publishing. E quem faz o jogo é o cara, que é artista, programador, todo mundo que, as equipes que fazem os games. Bom, dito isso, no lado de desenvolvimento, a gente tem muitos brasileiros super talentosos trabalhando com a gente, tanto artistas em cargos de chefia, né? Inclusive, aqui na área de desenvolvimento dos games, né? Por exemplo, o Diablo 4, que é o Diablo que está sendo feito aí, né? O diretor do jogo, ele é do Panamá, se não me engano. Ele é latino. Então, ele que é o diretor do Luiz Barriga. Ele que é do Panamá. Eu não sei se é Panamá, é de algum lugar da América Central. Posso estar errado no país, mas ele é da América Central, com certeza. Então, o diretor do Diablo 4 é latino, por exemplo. Um dos artistas-chefe da Blizzard, que faz os posts da BlizzCon, é o Will Mouray, que é brasileiro. Um dos diretores de cinematics, que são aquelas animações dos jogos, é o Ricardo Biriba, que também é brasileiro do Rio. Então, a gente tem vários brasileiros e latinos em postos de comando aqui, desde o fazer do jogo até na minha área de publishing, da promoção dos jogos. Isso é uma coisa muito bacana. E só prova o valor que os americanos ou estrangeiros dão para o talento brasileiro nessa área de games. Mas uma coisa que, e até com o recente movimento do dólar, acaba contribuindo. A gente vê muita pesquisa falando do tamanho do mercado de games, mas eles falam muito pouco do tamanho do ponto de vista financeiro do mercado de games. Porque, se você ver os grandes jogos, todos são muito baixados, né? De novo, o brasileiro é gamer, não é inegável. Só que o faturamento que qualquer empresa tem dentro do mercado brasileiro, ele ainda é muito baixo. Porque o brasileiro joga muito, só que ele não tem dinheiro para investir muito em games, né? Então, ainda mais agora com o dólar navegando contra, então o valor que uma empresa internacional tem no mercado de games brasileiro acaba diminuindo automaticamente também. Então, é difícil prever o futuro, mas as empresas internacionais têm dois caminhos que elas podem seguir, né? Elas podem falar, poxa, vou apostar mais no Brasil, porque apesar de cada brasileiro gastar menos in-games, em média, do que o japonês, por exemplo, ou o cara dos Estados Unidos, da Europa, que são países de primeiro mundo. Então, as pessoas têm mais dinheiro sobrando no final do mês, depois que pagaram as contas, pagaram comida, pagaram o essencial. Esses países têm mais, em média, essa é uma média, claro. Cidadãos desses países têm, em média, o que a gente chama de disposable income. Que é o dinheiro para gastar em entretenimento, gastar em besteira, praticamente, né? Então, depois que você pagou as suas contas, pagou o seu aluguel, pagou a sua comida, moradores, cidadãos em média de países de primeiro mundo, eles têm mais disposable income, dinheiro para investir em entretenimento, em coisas que não são essenciais para a vida, do que aqueles de países mais pobres. Então, por exemplo, o Japão, o Japão, apesar de ser um país menor, em termos financeiros, ele é muito mais, o mercado de games lá é muito mais rico, digamos, do que o brasileiro, que é um mercado gigante, em volume, só que, por conta das pessoas não terem essa renda extra sobrando, e ainda tem o fator dólar, que faz com que o que é gasto ainda valha menos em dólar, que é a moeda que todas as empresas julgam, né? Os seus negócios no mundo, né? Empresas globais. Isso contribui para que o país, o Brasil seja um mercado muito pequeno, do ponto de vista financeiro. Ele é muito grande em volume. Então, acho que um grande exemplo de sucesso nessa área é a Wildlife. A Wildlife é uma empresa de desenvolvimento brasileira. Hoje é um unicórnio, né? Ela está no grupo de empresas brasileiras que foram avaliadas mais de um bilhão de dólares. Só que ela conseguiu ter esse papel muito com o mercado internacional. E eles foram muito inteligentes nesse ponto, né? Porque eles viram que os talentos que existem no Brasil para fazer games, só que ao invés de fazer games para o mercado brasileiro, ou para o mercado software no Brasil, eles fizeram games pensando no mundo, e fizeram games para celular. Que é a esperança de tendência. Essa é outra coisa que, apesar de muitos gamers clássicos não gostarem ou acharem que jogo em celular é ruim, não tem como negar. Hoje, o celular no mundo, e no Brasil não é diferente, é a plataforma número um de games. Por exemplo, você pergunta... Roda e pergunte para os seus familiares, pergunte para os seus amigos, né? Tenho certeza que não é todo mundo que vocês conhecem que tem um PC gamer, ou que tem um Playstation, tem um Switch, tem um Xbox novo. Duvido. Mas toda pessoa tem um celular. E cada vez o celular está ficando melhor e mais barato. Então, o que acontece? Hoje, sem sombra de dúvida, o celular, quer os gamers clássicos gostem ou não gostem, é a plataforma número um. As pessoas jogam no celular. Não tem como discutir isso, né? Então, eu vejo esse mercado celular só cada vez crescendo mais.